Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você luz e paz, que o Natal possa florir em seu viver. Hoje vamos dar prosseguimento ao projeto Natal com Jesus Cristo, onde tiramos cinco minutinhos para clamar, para suplicar e para implorar pela humanidade inteira. Como dito, sou Luciano, sou católico e o tema hoje é O Seu Nome é Jesus. A palavra de Deus está em Mateus 1, 21, onde lemos E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz a seu filho, que recebeu o nome de Jesus. O Natal, segundo a voz da igreja, é um tempo especial, dentro de outro tempo também especial, que é o Advento, a vinda de Jesus. O Natal é a esperança gozosa do nascimento do Senhor Jesus. Eis que nasceu o Senhor. Damos glória, honras e louvores, e agradecemos de coração. Jesus está no meio do seu povo. O Natal é tempo de olhar para a Sagrada Família. Maria, José e Jesus, a fim de aprender como se vive de acordo com a vontade do Santo de Israel, ou seja, do Pai das Misericórdias. O Natal é tempo de amar, é tempo de vivenciar a graça e a salvação trazida por Jesus. O Natal é tempo de se entregar à justiça e à paz. Hoje, de um modo especial, nós vamos rezar pela polícia militar, todas as polícias militares do Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e Pai, Santo de Israel, Deus forte, Deus santo, Deus imortal, em nome de Jesus, pedimos a Ti, pela polícia, pela polícia do Brasil. Pedimos a Tua proteção, que o Senhor, neste momento, abra as comportas do Seu amor, da Sua graça, da Sua paz, da Sua misericórdia sobre cada policial, sobre cada instituição. Dá, Senhor, o entendimento, a força, a fortaleza para a hierarquia. Que a hierarquia seja mantida pela paz, pelo respeito, pelo amor. Vai abençoando, Senhor, cada policial. Cada policial, independente que ele seja bom, que ele seja mal, cada policial doente, Senhor, quantos policiais atirados que estão na UTI, quantos policiais que estão com Covid, quantos policiais que estão passando por dificuldades, Senhor, por tristeza, depressão, ansiedade, Senhor. Policiais decepcionados, Senhor, principalmente oficiais, Senhor, vai derramando o Seu entendimento, vai derramando a Sua sabedoria, vai derramando a Sua paz no coração da polícia, Senhor, no coração desses soldados, dos cabos, dos sargentos, dos subtenentes, dos tenentes, Senhor. Derrama a Tua sabedoria sobre o capitão, sobre o major, Senhor, sobre o tenente-coronel e o coronel, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, pela polícia, pelo trabalho da polícia, pela vida dos policiais. Nós agradecemos, Senhor, de coração por cada ação da polícia, Senhor, que o Senhor possa ser bendito, que o Senhor possa restaurar a vida desses policiais, Senhor. Pedimos de um modo especial que o Senhor vá batizando cada militar da polícia, Senhor, com o batismo do Espírito Santo, que o Senhor possa soprar, que o Senhor possa derramar a Tua graça, essa graça batismal do Espírito Santo em cada policial. Também batiza com o Teu sangue, salvando, libertando, curando, Senhor. Por favor, nós pedimos tudo isso em nome do Seu Filho amado, aquele que faz parte da Sagrada Família, Jesus, o Filho da Virgem. Amém. Em nome do Pai, Filho do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, aquele abraço e dê um joinha.